O cara é profissional, ele gosta de pegar o pão, ele gosta de dar o pão, ele gosta de chupar o pão, ele gosta de chupar o pão. Olha um pouquinho pra cima, olha um pouquinho pra cima. A regra é simples, o Alanzoca vai comendo a sucu, a gente corre dele, não vale pular pra ganhar a bucha, só se ele estiver muito perto de ti, boa sorte. Ei, bateu o esqueletinho do Zé Roela? Eu não tô te batendo, cara, eu tô deslizando. Eu achei que a gente ia lhe pegar ele. O quê? Liberar o caseto? Tá gritando, caramba! Ele tá gritando também! Ele fica cantando, ele é profissional? Ele é profissional! Não, ele dá rage, ele faz muita coisa. Não, ele não gosta não, ele não gosta não! Tem certeza? Não, o cara não é profissional não! Meu Deus, ele tá querendo comer meu cu! Ai, ai, ai! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Você tá vindo, você tá vindo! Tá vindo, você tá vindo, você tá vindo! Eu não vou atendendo, velho! Ai, porém, eu sem querer. Ele tá vindo, ele vem! Nune! 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 Tem mesmo! Mano, pera, tem… Ah! Esquide, os três viraram nove, eu não entendi. Os três viraram nove? Ah, ele só tem cinco anos! É multiplicação, aprendi na escola. Mano, eu não sou muito soltando mal. Ai! Eu vi alguém passando, voando. Abra a porta! Ih, fecha a porta! Ai, fechou! Fecha, gente, eu tô do lado de fora, eu só tô falando. Relaxa, fui! Toma, 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 toma! Fica aí com ele, vai! Não, não! Filha da puta! Ai, ai, eu fui! Ah, não! Não, não, eu fugi, não! Ih, otário! Consegui, consegui! Consegui, consegui, consegui! Vamos! Coisa do mano! Aí! Ali eu fugi! Oi! Então, tem quatro ali dentro. Ah, tá suave. Mano, eu tô encarando aqui ele. A gente tá de boa, a gente tá de boa. Mano, onde vocês estão? Tá não, tem ali, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Eu vou pra praça, eu vou pra praça. Tendo pra praça, tendo pra praça, tô levando dois. Ele tá cada vez mais rápido! Ele quer uma batidinha, eu sei, pulando! Ele anda mais, hein. Ele gosta de chupar uma cana, eu, alô! Cheguei! Meu Deus! Meu Deus! Eu não tô ouvindo nada, mano. Ah, não! Eu cada vez mais aqui que eu sou! Não, não, não! É, você tá fudido! Não, eu não tô. Você tá fudido, meu Deus! Oi, pessoal! Vem aqui, ele, olhe! Passou um lá no fundinho, no escurinho, que meia! Não, não, força! Gente, você tá na praça. Nossa, você tá na praça! Sobe aqui, sobe aqui, vem, 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 vem! Sobe, sobe, sobe! Eu tô conseguindo! Passou onde? Passou onde? Passou onde? Passou onde? Meu Deus! Ele mandou um olho, amigos! Ai, socorro! No dinner, no dinner. No dinner, no... Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo! Ele tava no bueiro! Dá pra soar! Me mostra como é que sobe, me mostra como é que sobe! O seu jumento, cara, filho da puta! Por favor! Não, o que? Ai, mano! Não, tem que dar uma volta, não! Tem que dar uma volta, não! Socorro! Ele tá ali! Ele tá bebendo! Ele tá bebendo! Ah! Olha isso aqui dentro! O esquete tá aqui também do cara! O esquete pulou na escada pra morrer! Morrer! Olete! Tô safe! Parcourt, parcourt! Tamo junto, Alain Zogine! Vai fazer o quê, hein, o seu otário? Tem como... Ai, que isso! Ai, que isso! Esse cara do mundo! Ai, que isso! Eu tomei um jump scare! Eu tomei um jump scare com Alan! Eu tô no motel, cara! Ela vai me comer, cara! Ele dá uma porta pra mim! Wesley, Wesley, Wesley! Wesley, eu tô do teu lado! Eu tô aqui em cima! Wesley, é aqui em cima! Onde? Como é que eu sobe? Como é que eu sobe? Sobe pela árvore! Sobe pela árvore! Eu vi na frestinha! Na frestinha! Skid, Skid, sobe pela árvore! Sobe pela árvore! Gente... Tá em cima aqui! Só tem rolo, amigos! É, árvore! Oi, Dani! Será? Gente, suba um que é safe! A gente tá em cima do motel na casa! A gente tá safe! Tá no motel esperando o salão! Tá esperando o salão em cima do motel! Tem uma placa escrito motel! Duas placa escrito motel! Eu não aguento mais ouvir a lanzoca, cara! Ah, relaxa! Não tem nada aqui não, Fuji! Ó, eu tô perto da água! É, Skid! Ali! 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 Ali, ó, viu? Ali, ó, Fuji! Aqui, ó! Aqui, ó! Cadê vocês, mano? Aqui, cara! Tu não tá chegando, não? Bagulho rosa e roxo! Não, não tô! Meu Deus, cara! Fuji, Deus do céu! Olha pra rua, mano! Olha pra rua! Ah! 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 Sobe aí, ó! Sobe aí nessa cerca e depois pula no prédio ali! Do outro lado da cerca! Não tem TP! Essa aí não sobe, não! Ué, mano! É, só vim no fiozinho aqui! Tem que ir pelo outro lado da cerca! Assim, tá muito tempo sem ele aparecer! Skid, peraí! Não! Vem aqui, Skid! Não, Skid! Não, Skid! Vocês tão com medo de andar pra cá? Mais ou menos! Mano, cadê eles? É, eu tô com medo! Skid, você tem uma ambição! E aí? Não, não! Nós dois temos uma ambição! Relaxa, eles sabem como chegar aqui! Eu vou fazer a boa, gente! Rezem por mim! Vamos lá, eu vou contigo! Rezem por mim! Você não precisa me atirar! Olha o sinalizador! Não atira mais! Você vai matar a gente! Não vou, não vou! Olá, olá! Olá, olá, olá! A gente tem que dar uma volta! A gente tem que dar uma volta aqui! Pera, pera, tem três! Ai, meu Deus! Ih, eles foram atrás de vocês! Sim, ignoraram a gente! Vai dar uma volta, né? Skid, Skid! Vai logo! Vai, Skid! Tá vindo, tá vindo? Ai! Que susto, véi! Meu Deus! Vai dar uma volta! Ai, caralho! Ai, caralho, caralho! Eu sou sobrevivente! Não, não, eu também sou eu! Sai só! Vou pular, vou pular por eles! Ui, ui! Rola, amigos! Rola, amigos! Aqui, aqui, aqui! Ai, caí, caí, caí! Ah! Meu Deus! Isso multiplicou, velho! Era só dois! O que houve? Eles sumiram! Ué? O quê? Todos eles sumiram! Ué? Eu vi um pulando muito alto aqui! Skid! O que você fez? Ai! Skid! Mano, eu não sei... O que você tá fazendo? É atrás do motel! Não, eu achei vocês! Eu achei vocês! Só que não tem ninguém! Cadê eles? Exatamente! Ah! Eu tô preso! Eu tomaria cuidado! Eu vi eles! Não! 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 Não vai matar o Simba! Não vai! Tu não consegue me bater! Eu tô intangível! Vai morrer! Agora consegue! Achei! O quê? O que é isso? Galera, se prepara! Não tô gostando disso aí, não! Eu tô vindo! Meu Deus! Eu não tô vendo! Meu Deus! Meu Deus! Eles vão pular em mim, bitch! Eles vão pular em mim! É culpa é sua! É culpa é sua! Olá, amigos! Ué? Olá, amigos! Não! 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 Ah, não! 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 É... Ah! Meu Deus! Tinha um que subiu aqui, né? Gente! Meu Deus! Teve um que subiu aí, sim! Teve? Teve! Quem que é aquele ali na pontinha Wesley? Fica um pouquinho mais pra tua esquerda! Eu vou chegar aqui, né? Esquerda! É, não... Ô, bitch! Vai pra tua esquerda Wesley! Fica aí! Fica aqui! Tô aqui! Ai! Que isso! Gente, eu spawnei na frente da igreja! Tem dois Alan dentro do funcionário! Tem dois Alan! Oh, oh! Como é que isso? Fá! Fudeu! É, olha aqui, ó! Ah, não tem ninguém aqui, só eu! Não tem ninguém! Socorro! Ai! Socorro! Tem alguém correndo! Socorro! Oi! Skid, vamos! Eu não sei! Socorro! Eu tô comendo! Cadê os sons? Vem pra cá, vem pra cá! Você tá conseguindo? Rola, amigos! É cada partida! O mais, o rola, amigos! Cadê vocês? Não, não, não! Não!